Aqui ó, aqui ó, me deu um burro na cara Você não tem vergonha não? Não tenho Você vai responder isso aqui criminalmente Não tem problema Olha o que você fez aqui Você opendeu Toda vez que alguém... Não dá o direito Não, não deixa embora não Não deixa embora, não abre o portão não Não deixa embora Não deixa a capoeira Capoeira, pega ele aí capoeira Não deixa capoeira Não, espera a polícia chegar Eu vou na polícia Não, eu vou onde a polícia vai agora Eu vou Não, eu vou na polícia Sai de frente, irmão A polícia tá chegando No citroneta Chama a polícia aí, ó Espera Olha aqui Você não tem vergonha na sua cara Agredir, rapaz Eu fui te engagar Vem no debate, no tete a tete Não da agressão Você é um covarde Não sou covarde Você não tem vergonha na sua cara Fala na minha frente Você pega o microfone da câmera E não tem coragem de falar Você e o Jean-Mil fala por trás Que são covardes Eu falo na sua cara Vocês estão mordindo Eu falo de novo Aqui, ó Aqui, ó Você é um... Você é um... Olha aqui, ó Não, eu cuspi não Olha aqui o sangue que você fez aqui, ó Chama a polícia aí, ó Ô capoeira Ô capoeira Capoeira, ó Ele não vai sair não, irmão Ele não vai sair Até que a polícia vai sair e não vai embora Você não vai sair Você não vai sair Você não vai sair Você é um fragrante É um fragrante Você não agrediu, você não pode me agredir, rapaz Olha aqui, ó Olha que você vai... Ó, rapaz, você vai responder Eu não posso, mas não posso